E essa aqui vai pra toda a turma dos paredões Eu já tô vendo, várias novinhas descendo Eu já falei que é pouco trabalho de bandeiro Hoje eu vou chegar chegando, melhor e se preparando Fala pro dono do bar, é pra ele não atrasar Som de buzina, carro com cortina Certeza que hoje tem, ninguém é de ninguém O mundo gira depois da tequila Toca o som do caer, que hoje eu vou mandar descer Eu já tô vendo, várias novinhas descendo Eu já tô vendo, várias novinhas descendo e vai descendo Várias novinhas descendo e vai descendo Várias novinhas descendo, eu já tô vendo Várias novinhas descendo e vai descendo Várias novinhas descendo e vai descendo Vai descendo, para a novinha descendo Bora meu parceiro, uma siqueira Espoca a gelada aí pra gente Bora Baquel, São João de Pirabas Tamo chegando, tamo chegando Bora meu parceiro, Fábio Anjo Bora Eduardo Lobinho E Céu Landias e Forró Cerrado Arreda que eu tô chegando, pai E a novinha tá pedindo pra tocar no paredão Tocar o sucesso novo, Alande é sensação Pior que ficou top, porque a banda é swingada Vou acionar o metal, você fica preparada Eu disse, senta, senta, senta e relaxa Senta, senta, senta e relaxa E a novinha tá pedindo pra tocar no paredão Tocar o sucesso novo, essa rada é sensação Pior que ficou top, porque a banda é swingada Vou acionar o metal, você fica preparada Senta, 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 senta e relaxa Senta, 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 senta E a novinha tá pedindo pra tocar no paredão Tocar o sucesso novo, Alande é sensação Toca o sucesso novo, Alande é sensação Pior que ficou top, porque a banda é swingada Vou acionar o metal, você fica preparada Senta, 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 senta e relaxa Senta, senta, senta e relaxa E a novinha tá pedindo pra tocar no paredão Tocar o sucesso novo, essa rada é sensação Pior que ficou top, porque a banda é sensação Pior que ficou top, porque a banda é swingada Vou acionar o metal, você fica preparada Senta, 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 senta e relaxa 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 Bora meu parceiro, Rui da princesa Bora Marim E se Alandias e forró sarrado Seu amor me pegou Sem bater eu tão forte com o teu amor Nocauteou, me ponteou Veio a dona, fui aluna, foi queou Já falei a reda que eu tô chegando É pouco trabalho e muito irmão deiro, papai Sempre fui guerreiro, mas foi de primeira me vi Em defesa o coração, perdeu a luta sim Adeus bebedeira, vida de solteiro Quero sexta-feira estar contigo Na minha cama junto com o ladinho Me beija a noite inteira, sexo na banheira Vou te dar canseira, quero do início até o fim E fixo o olhar, fico a te olhar Vou te falar, fui aluna com você Seu amor me pegou Se bateu tão forte com o teu amor Nocauteou, me ponteou Veio a dona, fui aluna, fui queou Seu amor me pegou Seu amor se bateu tão forte com o teu amor Nocauteou, me ponteou Veio a dona, fui aluna Sempre fui guerreiro, mas foi de primeira me vi Em defesa o coração, perdeu a luta sim Adeus bebedeira, vida de solteiro Quero sexta-feira estar contigo Na minha cama junto com o ladinho Me beija a noite inteira, sexo na banheira Vou te dar canseira, quero do início até o fim E fixo o olhar, fico a te olhar Vou te falar, fui aluna com você Seu amor me pegou Se bateu tão forte com o teu amor Nocauteou, me ponteou Veio a dona, fui aluna, foi queou Seu amor me pegou Se bateu tão forte com o teu amor Nocauteou, me ponteou Veio a dona, fui aluna, foi queou Isso é Lantias e Forró Sarrado A reta que eu tô chegando Bora ver o parceiro Júlio Vilaça Isso é Lantias e Forró Sarrado A reta que eu tô chegando, negão Imagino se ele soubesse o que eu faço contigo quando faço amor Eu te faço de laranjinha e chupo você todinha e você gostou Tá ficando complicado demais Não dá pra esconder O nosso amor tá aumentando Eu já estou te amando e quero só você Tá ficando complicado demais Não dá pra esconder O nosso amor tá aumentando Eu já estou te amando e quero só você Mas o problema é seu marido Ele tá procurando um dia nos flagrar Eu já fiquei sabendo Quem anda dizendo que vai me matar Imagino se ele soubesse o que eu faço contigo quando faço amor Eu te faço de laranjinha e chupo você todinha e você gostou Imagino se ele soubesse o que eu faço contigo quando faço amor Eu te faço de laranjinha e chupo você todinha e você gostou Isso é Lantias e Forró Sarrado Eu já falei papai Que é pouco trabalho e muito irmão inteiro Vem pra cá, vem pra cá Vem chegando assim Tá ficando complicado demais Não dá pra esconder O nosso amor tá aumentando Eu já estou te amando e quero só você E tá ficando complicado demais Não dá pra esconder O nosso amor tá aumentando Eu já estou te amando e quero só você Mas o problema é seu marido Ele tá procurando um dia nos flagrar Eu já fiquei sabendo Que ele anda dizendo que vai me matar Imagino se ele soubesse o que eu faço contigo quando faço amor Eu te faço de laranjinha e chupo você todinha e você gostou Imagino se ele soubesse o que eu faço contigo quando faço amor Eu te faço de laranjinha e chupo você todinha e você gostou Toda turma de Quatiburu, bora âncora, meu parceiro Denis, cabra bom E a morena tá que tá, a loirinha tá que tá, então o Rui vai vir pra cá, então pode se soltar A morena tá que tá, a loirinha tá que tá, então o Rui vai vir pra cá Encostando, 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 jogando a bunda pro ar Encostando, 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 jogando a bunda pro ar Quando eu vi essa morena, confesso, me apaixonei Quando eu vi essa loirinha, te juro, me apaixonei Quando eu vi essa rivinha, confesso, me apaixonei Pra ficar o clima gostoso que canta as três de uma vez Quicando, sentando, sarrando, jogando a bunda pro ar Quicando, sentando, sarrando, jogando a bunda pro ar O meu nome, eu te confesso, o meu nome é sensação O meu nome é Alandia, joga pra cima, negão Para o meu parceiro é essa, joga o Luiz pra cima, negão Grupo Norte Brasil A reta que eu tô chegando E a morena tá que tá, a loirinha tá que tá, então o Rui vai vir pra cá Então pode se soltar, e a morena tá que tá, a loirinha tá que tá, então o Rui vai vir pra cá Que é pra tocar no paredão Encostando, 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 jogando a bunda pro ar Encostando, 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 jogando a bunda pro ar Quando eu vi essa morena, confesso, me apaixonei Quando eu vi essa loirinha, confesso, me apaixonei Quando eu vi essa ruivinha, confesso, me apaixonei Pra ficar o clima gostoso que canta estreia de uma vez Quicando, sentando, sarrando, jogando a bunda pro ar Quicando, sentando, sarrando, jogando a bunda pro ar O meu nome eu te confesso, o meu nome é sensação O meu nome é Alandia, joga pra cima, vem pra cima, negão Oh, sanfona vaguada, machuca o coração E celandias e forró sarrada Quem falou que querer não é poder Eu te quero e você pode fazer de mim o que quiser Quem falou que dois copos não ocupa o mesmo espaço Eu nunca vi, nem de perto o nosso abraço Quer saber que se dane esse povo todo Nosso amor não precisa de plateia Do nosso jeito torto, fica tudo certo Eita povo curioso, me deixa quieto Fazer o que se até as nossas brigas são perfeitas Que a gente sente tá acima de qualquer suspeita Se a gente tá bem, não deve pra ninguém Deixa nós respeitar Quer saber que se dane esse povo todo Nosso amor não precisa de plateia Nosso amor não precisa de plateia Que a gente sente tá acima de qualquer suspeita Se a gente tá acima de qualquer suspeita Se a gente tá bem, não deve pra ninguém Deixa nós respeitar Se a gente tá acima de qualquer suspeita Oh, paixão dos meus sonhos Oh, paixão dos meus sonhos E zelandias e forró sarrada A mão no copo e o cotovelo no balcão Pedi a senha do wi-fi pro seu João Até tentei e não consegui me segurar Me deu vontade de saber como ela tá Cada foto que eu olho É uma dose que eu tomo Eu dou um gole e choro Eu dou um gole e choro Minha vida parou E que a dela andou Aí eu vou bebendo E seu João enriquecendo Ai, que saudade do caramba que eu tô O coração não entendeu que acabou Ai, que saudade do caramba que eu tô Desliga logo esse wi-fi Senão eu vou morrer de amor Ai, que saudade do caramba que eu tô O coração não entendeu que acabou Ai, que saudade do caramba que eu tô Desliga logo esse wi-fi Senão eu vou morrer de amor Ei, paixão dos meus sonhos E zelandias e forró sarrada A mão no corpo e o cotovelo no balcão Pedi a senha do wi-fi do seu João Até tentei e não consegui me segurar Me deu vontade de saber como ela tá Cada foto que eu olho É uma dose que eu tomo Eu dou um gole e choro Eu dou um gole e choro Minha vida parou E que a dela andou Aí eu vou bebendo e seu João Enriquecendo Ai, que saudade do caramba que eu tô O coração não entendeu que acabou Ai, que saudade do caramba que eu tô Desliga logo esse wi-fi Senão eu vou morrer de amor Ai, que saudade do caramba que eu tô O coração não entendeu que acabou Ai, que saudade do caramba que eu tô Desliga logo esse wi-fi Senão eu vou morrer de amor Toda a turma da Ótica Visão Meu parceiro Roberto Ai, que saudade do caramba que eu tô Obrigado.